Se você chegou nesse vídeo, é porque você ainda provavelmente está com dúvidas sobre o Gagadol. Se ele realmente vai funcionar com você, se ele vai mesmo aumentar de 3 vezes a mais a sua musculatura, se ele vai aumentar a sua libido e se ele vai aumentar a sua testosterona. O que muita gente não conta é que uma coisa vem ligada à outra e talvez seja por isso que você não consegue aumentar a sua massa muscular. Você já tentou de tudo, você treina, você come bastante e ainda assim não consegue aumentar a sua massa muscular. Então eu vim contar aqui pra você a minha experiência com o Gagadol usando por mais de 35 dias. E sim gente, mulher também pode tomar e por esse motivo que eu vim gravar esse vídeo. Pra falar o porquê que o Gagadol ele promete em resultar já expressivo de 15 a 20 dias. Então eu vou contar toda a verdade aqui nesse vídeo pra você, se ele teve efeitos colaterais comigo, se ele chegou certinho na minha casa e se teve garantia. Então é muito importante você saber, então presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Isso vai determinar se você vai perder o seu dinheiro ou não na hora de comprar o Gagadol. Gente, o Gagadol ele só é vendido pelo site oficial aí, né, do fabricante. Então não adianta você procurar no Facebook, o LX, Shopee, Mercado Livre que você não vai encontrar. Ah, eu quero comprar aí pela metade do preço. Gente, não existe o Gagadol em outro site. É somente pelo site oficial que você consegue estar adquirindo o produto verdadeiro sem ser falsificado aí pra arriscar a sua saúde, né, pra você perder o seu dinheiro e ainda levar um golpe que pode até mesmo nem chegar na sua casa. Inclusive um amigo meu chamado Lucas foi comprar aí o Gagadol pela metade do preço achando que tava fazendo um bom negócio e perdeu o dinheiro. Então tem que tomar muito cuidado onde você vai estar adquirindo o Gagadol pra você não cair num golpe, não perder o seu dinheiro e não arriscar aí também a sua saúde, né, se você receber o produto falsificado. Então antes que você aí me pergunte sobre o link do site oficial, eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado no link do site oficial aí do Gagadol. E o Gagadol eu comecei a usar ele porque eu sempre tive problema, né, com ganho de massa. Eu treino pesado na academia e eu queria ter aquele corpo legal pro final do ano, principalmente pra pegar uma praia, né, e pra melhorar a saúde. Só que eu sempre tive problemas aí, né, uma dificuldade com a massa muscular. E foi aí que eu conheci o Gagadol através de um amigo da academia, já tá musculoso, já tá com um corpinho legal. Então ele me apresentou, né, ele me mostrou aí o site oficial. Eu pedi ele, né, chegou bem rápido, chegou entre 7 dias. Então pra você aí, né, não perder o seu dinheiro, então você tem que seguir o passo a passo. Então você tem que colocar um e-mail aí que você tem acesso, porque através desse e-mail que vai chegar o código aí de rastreio, pra que você possa estar vendo onde que está o seu produto, tá? Ele chegou bem embalado, confesso pra vocês que eu estava bem ansiosa pra ele chegar, pra eu já começar a utilizar ele, pra ganhar um pouco de massa. Eu tava pesando, né, há 35 dias atrás, 55 quilos. Então eu pensei, bom, eu vou começar a me pesar, né, porque além, né, do visual, eu tenho que ver, né, se realmente tá dando resultado. Então eu comecei a me pesar pra ver se eu tava realmente ganhando ali massa muscular. E como eu falei, se você come demais, muitas das vezes não adianta, porque você vai tá com baixa testosterona e é isso que faz, né, a produção ali de músculos. Então eu comecei aí a tomar o Jogadrol de forma correta, porque você tomando de forma correta é o que vai direcionar se você vai ter resultados ou não. Então você vai tomar três capos aí por dia, tá? Pode ser ali amanhã ou à tarde. Se você não estiver treinando, você vai tomar mesmo assim, tá bom, pra ter os resultados. No primeiro mês eu já consegui ver um resultado ali muito significante, porque eu já pulei pra 61 quilos. Vocês têm noção, gente? Nossa, gratificante. Então imagina se eu continuar usando ele por três ou seis meses, né, um resultado que eu não vou ter. Ele realmente aí tá funcionando comigo. Claro que se ele não tivesse, né, funcionando, eu iria detonar ele aqui pra vocês. Então realmente aí o Jogadrol, ele funciona de verdade. Eu esperei, né, dar um mês aí de uso pra ver se realmente ia dar resultados. Nos primeiros dias já me deram resultados, mas eu quis esperar pra ver se realmente ia ser aquilo mesmo. E eu vou continuar a usar, tá, gente? Sim. Não me deu nenhum efeito colateral. Então por isso que eu indico sim aqui pra você. E a gente não indica, né, o que a gente não usou. Então eu usei, eu experimentei, realmente tá funcionando. Por isso que eu tô indicando ele aqui pra vocês. Então como eu falei, é uma fórmula aí, né, totalmente americana. Realmente ela é muito boa, é liberada aí pro Brasil, né, deve ser por isso que tá fazendo tanto sucesso aqui. Então eu super recomendo aí o Jogadrol pra você. Só presta muita atenção onde você vai estar adquirindo aí o produto pra você não comprar ele falsificado ou até mesmo, né, nem receber aí o produto em suas mãos. Bom, lembrando que o link do site oficial aí do Jogadrol tá aqui na descrição do vídeo, tá no primeiro comentário fixado. Então se você gostou desse vídeo, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar te respondendo. Lembrando que eu te passei aqui, né, dicas valiosas aí que se você seguir vai ter aí o mesmo resultado que eu estou tendo. Então deixa seu like, compartilha esse vídeo aqui com seus amigos. Então é isso, gente. Quero deixar um até mais pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí